Música Bem-vindo à Terra dos Pacificadores. Veja só como roubaram nosso tesouro e agora o usam contra nós. Por favor, recupere o tesouro, Spyro. Coletar o tesouro. Entendido. Certo. 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 Oi, Spyro. Sparks, a libélula, tem feito um bom trabalho te protegendo. Alimente-o com muitas borboletas para que ele fique sempre forte. Certo. 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 Abertura Abertura